Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos dar uma olhada no NixOS 24.05. Neste vídeo vamos detalhar tudo o que você precisa saber sobre este lançamento, incluindo seus destaques e novos recursos. Para aqueles que são novos no NixOS, é uma distribuição Linux exclusiva. Você não só pode usar seus conjuntos de pacotes no próprio NixOS, mas eles também estão disponíveis para outros sistemas Linux e até mesmo para Macius. Isso torna o NixOS incrivelmente versátil e uma ótima escolha para uma ampla gama de usuários. Primeiro, vamos falar sobre suporte. Esta versão recebe correções de bugs e atualizações de segurança por 7 meses, até 31 de dezembro de 2024. Portanto, você pode ficar tranquilo sabendo que seu sistema permanecerá seguro e atualizado por algum tempo. Uma das coisas mais incríveis sobre este lançamento é o esforço da comunidade por trás dele. Eles tiveram 2.491 colaboradores que trabalharam incansavelmente para dar vida a este lançamento. Juntos, eles criaram impressionantes 47.795 commits desde o último lançamento. Agora vamos mergulhar nas atualizações. NixOS já é conhecido como a distribuição mais atualizada que existe, e esta versão leva a isso para o próximo nível. Eles adicionaram 17.777 novos pacotes e atualizaram 16.249 pacotes existentes. Além disso, eles removeram 9.393 pacotes para mantê-los configurados, fáceis de manter e seguros. Esta versão terá acesso ao melhor e mais recente software com menos pacotes desatualizados ou inseguros para se preocupar. NixOS é mais do que apenas uma coleção de pacotes. Ele também possui módulos e testes que ajudam a torná-lo o que é. Nesta versão eles introduziram 145 novos módulos e removeram 23. Eles também adicionaram novas opções em 1983 e removeram 304. Isso lhe dá mais flexibilidade e controle da configuração do seu sistema. Agora vamos falar sobre algumas das principais atualizações desta versão. Primeiro, o GNOME foi atualizado para a versão 46. Esta versão apresenta alguns novos recursos interessantes, como o suporte experimental VRR, abreviação de taxa de atualização variável e suporte WebDAV em contas online. O VRR, também conhecido como sincronização adaptativa, permite que o monitor ajuste sua taxa de atualização ao sinal de saída. Isso permite que os jogos eliminem o rompimento da tela com menos desvantagens usuais do vSync, como o travamento do WebDAV. A web distribuída externamente em versionamento é uma extensão do HTTP 1.1 e, portanto, pode ser considerada um protocolo. Ele contém um conjunto de conceitos e métodos de extensão para permitir acesso de leitura e gravação ao protocolo HTTP 1.1. WebDAV oferece transferência de arquivos via HTTP. Essas melhorias melhoram a experiência geral, tornam mais versátil e poderoso. Em seguida, temos o Plasma 6. Esta atualização traz um novo padrão e um tema brise atualizado. Junto com muitas outras mudanças, os usuários de Plasma notarão uma experiência mais suave e visualmente atraente. Finalmente, o pacote padrão do kernel foi atualizado da versão 6.1 para 6.6. Esta atualização traz inúmeras melhorias de desempenho e novos recursos. Vale ressaltar que todos os kernels suportados desde a versão 4.19 permanecem disponíveis, então você tem a flexibilidade de escolher o kernel que melhor atende às suas necessidades. Se você está animado para experimentar o NixOS 24.05, veja como você pode começar. Primeiro, verifique o manual de lançamento. Ele contém documentação detalhada sobre tudo relacionado a esta versão, desde instruções de instalação até dicas para solução de problemas. É um ótimo recurso para usuários novos e experientes. A seguir, dê uma olhada no novo serviço introduzido nesta versão. Esses serviços adicionaram novas funcionalidades e podem ajudá-lo a aproveitar ao máximo a instalação do NixOS. Também é importante estar ciente de quaisquer incompatibilidades com versões anteriores. Estas são alterações que podem quebrar a compatibilidade com a versão anterior do NixOS. As notas de versão destacarão essas alterações para que você possa planejar sua atualização adequadamente. Existem muitas outras mudanças notáveis nesta versão. Certifique-se de verificar as notas de lançamento para obter uma lista abrangente de todas as melhorias e novos recursos. Se você já usa o NixOS e deseja atualizar para a versão 24.05, as instruções de atualização fornecem um guia passo a passo para ajudá-lo no processo. Siga estas instruções cuidadosamente para garantir uma atualização tranquila e bem-sucedida. Finalmente, você pode baixar as imagens ISO do NixOS no site oficial. Essas imagens estão disponíveis para sistemas de 32 e 64 bits, para que você possa escolher a que melhor se adapta a você. NixOS 24.05 é uma prova do trabalho duro e dedicação da comunidade Nixos. Com milhares de pacotes novos e atualizados, novos módulos e melhorias significativas no Plasma Gnome e no Kernel Linux, esta versão oferece algo para todos. Quer você seja um usuário experiente do NixOS ou novo na distribuição. Esperamos que você aproveite todos os novos recursos e melhorias desta versão. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo. Obrigado.